Ei, esse trainha é o brabo de Recife, o D é o Dom Porra Rapaz do ano terror, imperimenta é isso né? Arriba, bebê Que vai vir massa, tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá nevando a noite toda A miserável e de vestida e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável e de vestida e sem calcinha Vou chegar na putuda Eu já cheguei, vai malvadinha Pra facilitar, vem de sair aí sem calcinha Eu vou te pegar de jeito, só não fecha a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te empurrar Passou de porra, passou, passou de porra 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 Passou de porra, passou, 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 passou de porra Passou de porra, passou, 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 passou de porra Passou de porra, passou, passou, passou de porra Mais a posição pra eu te empurrar Mais a posição pra eu te empurrar Mais a posição pra eu te empurrar Vai babadinha Passou, 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 passou de porra Que eu vou te penetrar Passou de porra, passou, 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 passou de porra Eu sou de porra, eu sou, eu sou de porra, eu sou de porra, eu sou, eu sou de porra Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram E se cria mais uma do John Jones, não, não, não tem jeito E faz bem massa, vou aqui carminando eu cá Clima tá tenso, tá nevando a noite toda A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e já cheguei Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te currar Eu sou de porra, eu sou de porra Mais a posição pra eu te empurrar Vai babadinha Eu sou de porra, eu sou de porra Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora toda da festa se encaixava Esse aqui é mais uma do John Jones Não tem jeito Eu sou de porra